O que você acha da Yellow Boots, Caio? Eu acho maravilhosa. Eu acho maravilhosa por estilo. Eu acho maravilhosa porque serve também, né? Uma bota permeável, uma bota, enfim, de montanha. É incrível. Ela tem um formato perfeito, ideal. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Eu tô falando da Timberland, tá? Eu tô falando da Timberland direto. É o que eu imagino que ele esteja falando. Então, eu falei poucas vezes dela não contei história enfim, não fui muito a fundo porque não é muito o foco do canal. No canal a gente fala de outros tipos de calçadas e tal mas também não vejo por que não falar. De repente eu poderia fazer um conteúdo mais voltado pra isso. Pode ser legal. Eu lembro de ter mostrado algumas vezes. Fui no Paraguai, por exemplo. Mostrei loja que vendia lá porque fazia um pouco mais sentido pra lá e tal. Mas realmente nunca me aprofundei, não. Mas acho bem legal. Acho a proposta muito boa. inclusive pra se vestir com um estilão da hora mas não no Brasil, tá ligado? A menos seja no sul, numa cidade um pouco mais fria. Eu acho que a Yellow Boots ela teve um momento de alta muito forte principalmente ali no comecinho dos anos 2010 eu lembro que o cara que trouxe a Yellow Boots usava sobretudo e Yellow Boots É, então. Não sei se você lembra que o Jay-Z usava o tempo todo, cara. Era uma calça jeans largona. A Yellow Boots foi meio que o que a gente acabou marcando assim, da própria Yellow Boots e eu gosto dela, é uma coisa que você mencionou é que ela é muito uma coisa muito tradicional na moda norte-americana, que é você lançar um produto muito funcional muito funcional. Ele tem uma função específica andar no mato. Aí a Yellow Boots vai feita pra uma coisa andar no mato. Ela é pra subir montanha pra fazer trilha, pra você fazer andar longas extensões de quilômetro na terra. E você fazer uma coisa funcional com um estilo muito bonito e eu acho que isso é uma coisa que é chuchuzinho, assim, porque a gente a gente que consome muita moda, principalmente moda nacional você vê às vezes que parece que é uma dificuldade, assim, a marca lança um tênis de tracking um tênis de tracking horroroso você fala, cara, isso aqui é muito feio tipo, pra trilha vai ser ótimo, legal, mas não é um bagulho que você almeja ter e aí quando você não almeja ter você compra o mais barato ou você tem uma coisa que é linda mas se você usar na chuva estraga, se você molhar estragou. Então é uma coisa que a gente falou da própria Yellow Boots mas você consegue levar isso pra tênis, que é a sua área então se você olhar pra ver, cara quantos tênis, Caio não começaram como uma coisa mas eles eram tão populares tão bonitos tão incríveis que é, cara, virou streetwear agora porque não tem como praticamente todos praticamente todos os clássicos os que estão em altas praticamente todos eles nasceram por uma função específica seja pra jogo de tênis seja pra jogo de basquete seja pra lá o que for a maioria mesmo a maioria nasceu no basquete a maioria dos tênis que a gente usa hoje nasceram no basquete seja um superstar seja um all-star seja um force seja um blazer seja um Jordan a maioria nasceu no basquete seja os pumas também e enfim as marcas elas nascem no basquete praticamente todos os modelos que a gente usa hoje e aí Stan Smith lá no tênis enfim você tem clássicos que superaram o tempo por conta disso cada uma dentro das suas características ultrapassar a barreira do funcional então a Yellow Boots acho que ela tem essa capacidade também ela não é tão como eu falei não é tão desejada aqui na América do Sul porque a gente tá falando de um país que que 45 graus é a média não tem como você usar uma bota daquela que é mano é muito quente é impermeável é é muito resistente tipo pouco flexível então a gente tá aqui acostumado mano é mano é regatinha bermuda e chinelo é de repente vou meter uma Yellow Boots em que momento tá ligado então a menos que você viva num local que tem uma temperatura mais baixa que nosso país também tem isso claro mas tirando isso não faz muito sentido pra gente não tem muita utilidade e também não tem muitos momentos pra você usar ela mesmo que seja você bota um estilão da hora não dá pra você ficar usando toda hora é uma noite ali que você vai usar uma Yellow Boots ali vai usar um estilo da hora e depois vai fazer o que com ela se não me engano não dá é bem isso mesmo não é? não é? não é? O que é isso?